Esse fim de semana continua, né? A festa na nossa TV Tambaú. Atenção, Patos, atenção a Paraíba inteira aqui neste sábado. Ingrid Feijói e Erli Fernandes, meu amigo Erli do Povo, esperam por você pra mais uma edição do nosso Festa na Roça, ao vivo, viu? Direto de Patos. Sabe quem vai estar nas atrações desse sábado? Presta atenção. Menino, vai ter brasas do forró. Forró, arrasou! Festa na Roça, viu, minha gente? Já coloca aí o lembrete no celular. Sábado, ao vivasso, direto de Patos, lá na nossa Concha Acústica, a partir do meio de meia, com brasas do forró. Arrasou, só na TV Tambaú, viu? 7h46. Ah, deixa eu compartilhar.